Um Grão de Areia Um Grão de Areia Um Grão de Areia Perante Deus tão infinito Que é o arquiteto tão perfeito Neste edifício tão bonito Mais dez por cento, Grande Areia Vou ajudando a levantar Este edifício que é o amor Pois o alicerce é Jeová Um Grão de Areia É tão pequeno Que estando longe ninguém vê Assim sou eu, ó meu irmão Principalmente pra você Passa por mim e nem me olha Mas eu te amo mesmo assim Porque a ponte do amor É meu Jesus que vive em mim Um Grão de Areia Sei que sou Perante um Deus tão infinito Que é o arquiteto tão perfeito Neste edifício tão bonito Mas mesmo sendo um Grão de Areia Mas mesmo sendo um Grão de Areia Estou ajudando a levantar Este edifício que é o amor Pois o alicerce é Jeová Pois o alicerce é Jeová Pois o alicerce é Jeová Mas mesmo sendo um Grão de Areia Estou ajudando a levantar Este edifício que é o amor Pois o alicerce é Jeová Pois o alicerce é Jeová Oh